Boa tarde, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde de sábado aqui em Maringá e eu estava aqui no Orquidário e resolvi compartilhar com vocês. Sejam todos bem-vindos, estou mostrando aqui uma plantinha para vocês, planta vaso bem bonito, flor bem bacana, vou pôr minha mão próxima para vocês verem o tamaninho da flor, os botões, botãozinho bem gordinho, bem bonito. Vamos lá olhar que planta que é essa, não está identificada, mas é Catleia lodgesi. Quem gosta lá na loja do Orquidário de Mania, vocês podem encontrar. Também temos aqui outra bonitinha, Catleia primeiro amor, Machado. Meu celular é um pouquinho diferente, ele demora para focar a imagem. está aí bem bonitinha, também está lá na nossa loja. Quem gosta, estou dando uma voltinha, vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Quem gosta de flores de cores bem marcantes, essa aqui já está marcadinha a flor, mas ainda é muito linda. Olha lá, vamos ver que plantinha que é essa. Olha lá pessoal, para quem gosta, essa é a famosa Almaqui. Esta inclusive foi a primeira capa do grupo Orquidio Mania, foi uma foto que a Ju tirou com esta flor aqui. É muito linda. Pessoal, vou dar uma voltinha aqui. A gente vai andando, vamos olhando, nós vamos parando em algumas aqui. Vou parar nesta aqui. Pessoal, planta de flor bem grande. Ela é quase do tamanho da minha mão. Uma flor bem bonita. Duas flores. Olha lá. Essa aqui é a famosa Pastoral Inocence. Tá? Também tem no site, quem gosta. Vamos dar mais uma voltinha. Olha aqui ó. Quem gosta de florzinha de cor marcante de cacho. Tá vindo os botõezinhos. E aí elas estão iniciando a abertura. Vamos ver que plantinha que é. É esta aqui. Vamos pegar do lote certo, senão eu falo o nome errado. Vamos ver isso aqui, vamos ver que planta que é. Só tem código... Ah não, tem plaquinha ali. Peguei justa que não tinha placa pessoal. Pera aí. Sozinho aqui no orquidário. Olha lá. É esta plantinha aí. Muito bonita pessoal. Muito bonita. Bem bacana. Vamos dar mais uma voltinha. Ó. Quem gosta de planta grandona, vou pegar uma aqui ó. Pessoal. Vazo 15, planta bem grande. Olha lá. Vindo botões. Tá. Esta aqui, nem sei se está no site. Inês Alvi. Depois eu vou confirmar com vocês. Acho que a Ju nem colocou esta planta. Mas está linda hein pessoal. Lote bem bonito. Eu vim para mostrar esta aqui pessoal. Outra. Da flor grande. Um tom bem bonito. Olha lá. Duas flores bem lindas. Para vocês também está no site. Vamos ver que planta que é esta aqui. Vamos lá. Está florida. É a do lado. É esta aqui ó. Montanha no hood com nick na gata. Bonita flor hein. Quem gosta. Está aí. Pessoal sozinho aqui é duro hein. A plantinha está doidinha para cair. Deixa eu ajeitar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma aberta ali. Mas eu já tentei ver que identificação que é. Não sei. Quem gosta de. Cor laranja. Essa é a laranja. Olha lá pessoal. A famosa. Love. Paixão. Orangela. de bird. Ela é bem laranjada pessoal. Para quem gosta. Essa é uma planta bem bacana. Desenvolve bem. Está bem bonita. Tem mais uma aqui pessoal. Quem gosta de branca. Pegue a mão. Está começando a abrir o botão. Ontem ela estava fechadinha assim ó. Ó. A maior parte tudo em botão. Tudo botão. E essa aqui. Ah. Meu Deus do céu. Eu não sei o que que é. É alguma alba que está lá no site. Eu vou descobrir o que que é. Tem que conversar com a Ju para perguntar qual é. Não tem nenhuma identificação. Pessoal tem essas plantinhas também que chegaram. Ó. Essa aqui é o Oncidium. Num. Trichocentro. Nanum. Tem gente que fala que é um Oncidium. Tem xanto. Mas na verdade é um Trichocentro. Olha as flores. Eu tenho florida ali. Nós vamos lá olhar. Vai lá todo floridinho. Vamos ver se eu tenho identificação dessa aqui. Mais uma que está. Que está com botões. Tudo com espata com botão. Espata com botão. Espata com botão. Mas também. Chegou. Não está identificada. Depois a gente descobre o que que é. Bom pessoal. Só para vocês verem as plantas. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa aí. Identificada. Lá no site está tudo com o nome direitinho. Ó pessoal. Mais uma aqui ó. Muito linda. O labelo dessa planta. É muito lindo. Vamos ver o que que é essa planta. Essa está. Olha lá. Suzete com odazelle. Bem bacana. Bem bacana. Mas vamos lá no fundinho agora. Pessoal. Eu e a Ju. Vocês sabem que agosto. É aniversário. Orquideomania. E aí a gente está. Ó. Para quem gosta. De pirarde. Pirarde. Pessoal. Isso é mudinha que eu fiz ó. Tudo mudinha que eu tirei. Eu nem sei se tem no site. Tinha. Acabou. Não sei se tem mais. Mas quem gosta de pirarde. O vaso de pirarde lá em casa. Está maravilhoso. Pessoal ó. Quem gosta de dendrobinho. Então ó. Notícia para vocês. Quem. Depois a gente vai fazer o bannerzinho. Mas quem. Quem fizer compra. Essa semana aí. No Orquidário de Mania. Vai ganhar. Como brinde. Acima de 300 reais. Vai ganhar. Uma mudinha. De dendrobium. Já. Florindo. Ó. Tem. Né. Estonaridade. Tem mais. Tem mais. Vermelinho. Tem mais. Mais branquinho. Aí a sorte. Pessoal. Vai ganhar. Mudinha. Olha lá. Tá. 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 Então nós estamos fazendo assim. Quem comprar acima de 150 reais. Vai ganhar. Vamos virar aqui. Onde é que vira. Aqui. Então vamos lá pessoal. Desculpa aí. Eu estava. Todo descabelado aqui. Quem comprar acima de 150 reais. Vai ganhar. Um Fortiriza pequenininho. Aí que para umas. 20. 25 vasos. Tá. Comprando mais de 300. Vai ganhar o Fortirizinha. E vai ganhar. Mais uma mudinha. Dessa lindinha aqui ó. Vou mostrar para vocês. Como tá bonitinho. Olha lá. Dendrobinho. Quem gosta de dendrobium. Este ano. Os dendrobium. Estão. Olha lá. Tem dendrobium também. Deve estar no site. Tem o mais clarinho. Tá dando. Abrindo dessa cor. E tá. Vai abrir o vermelho. Da Flor Grande. E tem esse outro. Flameadinho também. Esses também devem estar no site. Vamos ver mais o que nós temos lá no site. Bom pessoal. Sempre tem novidade. Sempre a gente tá trazendo coisa nova. Quem gosta de sapatinho. Estamos aqui com os sapatinhos. Minha gente. O sapatinho sempre é muito bonito. O sapatinho sempre é uma planta. Uma flor. Que chama a atenção. Pelos seus detalhes. Pela sua. Pelo seu formato. Bem diferente. Então para quem gosta. Vai lá no site. Eu tinha mais um dendrobinha. Os dendrobium. Nós estamos na época dos dendrobiums. Todos eles estão florindo. Plantas são muito resistentes. Tem uma florada bem bacana. Eu vi um dendrobium aberto ali. Deixa eu abrir e passar pertinho dele. Olha lá. Vamos lá. Quem gosta de dendrobium. Pessoal. Esse é um dendrobium diferente. Esse é um variegata. Tá lá no site. A folha dele é riscadinha de verde. Aí ó. Olha as florzinhas. Esse é o flamosinho que a gente conhece como olho de boneca. Bem bonitinho. Olha lá. A floração. Bem bonito. Deve ter mais alguns no site. Também pessoal. Quem gosta de dendrobium. Esse aqui é o famoso agregatum. Nós temos lá no site. Deve ter. Tanto no toquinho. Como no vazinho. Eles devem estar chegando. Daqui a pouquinho começa a soltar a haste. Ainda não achei nenhuma haste floral não. Mas. Normalmente. É nessa época que começa a vir haste floral. Daqui a pouquinho eles vão encher de flor. Planta muito bacana. Ah pessoal. Olha que lindeza. Quem gosta. Quem gosta. Olha lá. Essa nossa. Ionopsis. Olha pessoal. O tamanhinho com flor. Muito lindo pessoal. Vamos lá. Eu vi mais uns cachinhos aqui. Aqui tem florzinha. Essas são as. As bonitinhas nossas. Olha pessoal. Quem gosta de. Essa é uma florzinha diferente. Vamos ver se tem identificação. Tem ali. Esse é o René Marques. Olha lá. Epcatleia. René Marques. Vamos ver. Olha lá. A Ju sempre mostra esses bonitão aqui. Esse é um nobiler. Outro nobiler. Aqui. Olha só que coisinha linda. velho velho. A plantinha. Tá lá. Olha o tamanho do caixa. Não é muito bonito. Quem tá de caixinho também. São essas aqui ó. Todas elas. Estão com caixinho. Vamos ver o nome. Olha lá. Pra quem gosta de florzinha. Quem quiser ver no site. Aproveitar. Olha lá. Batistonia. Batistonia. Eschinata. Todas elas ó. Todas. 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 Com caixinho. De flores. Bem bonitinho. Tem outras bonitinhas. Também. Outro dia eu tava olhando essa plantinha. Achei. Tão simpática. Olha só. Que simpatia que é esses bobinhos. Olha. Coisa linda. Enciclia. Quem gosta daquelas flores. Das enciclas. Aches compridas. São plantas bem bonitas. Vamos ver se eu tenho alguma coisa florida por aí. Vamos dar uma voltinha por aqui. Tem uma vandinha aqui. Aqui no orquidário. Normalmente. A gente acaba tendo pouca flor. Porque sempre que tá com haste floral. A gente acaba mandando pros nossos clientes. Pra que vocês possam aproveitar as flores aí nas suas casas. Vamos parar aqui. Que aqui eu vi flores. Ó. Vamos lá. Uma bonitinha com flor. Vamos ver que plantinha que é essa. Deixa eu ajeitar aqui. Pera um minutinho. Ó lá. É essa lindona aqui. Vamos ver. Ah, aqui. Umas floridinhas que eu achei. Essas estão. Faz tempo que a Ju tá mostrando a florzinha dessa plantinha. São as trias. Tem vários tipos de trias. Essa é uma. Essa aqui já é outra. Olha lá a florzinha. Muito bonitinha. Plantinha simpática. Gosto tanto dessa plantinha. Ó. Tem florzinha lá. Tem florzinha aqui. Tem florzinha aqui. Tem florzinha aqui. Bem bacaninha. Vamos ver. Ah, aqui ó. Olha que simpatia de plantinha. É outro. Um trichoglotes. Triflora. Muito bacaninha. Tá. Bom, minha gente. Eu acho. Vamos dar mais uma volta. Vamos ver. Vamos pro Lotares. Olha lá. Pessoal, dá uma olhadinha. Vocês tão vendo isso aqui, ó. Lá estão os bulbos da planta. E essa é uma cápsula de semente. Olha o tamanho, minha gente. É muito grande. E quem que é? Ah, é outra trias. Trias. Na zuta. Vocês viram que lindo? Ela foi polinizada aqui no orquidário. E tá aí. Ah, vamos. Achei mais uma microfluorzita aqui. Vamos olhar ela. Olha lá, ó. O celular é ruim de focar. Bom, minha gente. Tá aí. Estamos dando uma voltinha pra gente procurar alguma... Ah, tem uma flor bonita aqui. Também é outra que chegou. Acho que chegou ontem. O pessoal não conseguiu identificar ainda. Eu acho que é uma Ludmaniana, pessoal. Tem tudo pra ser uma Ludmaniana. Linda, linda, linda. Bem bonita. Quem gosta... Está aí à disposição de vocês. Então, minha gente. Eu liguei o celular só pra passar um tempinho com vocês. Só mostrar algumas coisas, tá? A gente aqui no orquidário tá com bastante, bastante brotação. As plantas estão vindo... É época que as plantas começam a emitir brotação. Tá as pontinhas das raízes aí. Tá aí os brotos que começam a aparecer. Sempre tem novidade, né? As orquídeas é bacana por causa disso. Ou ela tá emitindo raiz, ou tá soltando flor, ou tá soltando... É... Novas brotações. Vocês vão ver que... Bastante... Bastante brotação nas plantas. É... É legal de ver. A maior parte... Né? Tá lá o brotinho. Tá lá o brotinho. Tá aqui uns mais adiantados. Outra dica, pessoal. Normalmente... Quando você vê broto na sua planta... Procura dar uma olhadinha neles. Ver se não tem... Alguma... Alguma praguinha oportunista. Que os... Principalmente os... O pessoal... Os... Os caramujinhos... Eles amam um brotinho novo. Então... Se você olhar bem... Às vezes tem um bem pequenininho encostado. Como a gente tem... Tá sempre colocando o lesmicida. Ó... As bolinhas azuis sempre tão nos vasos nossos. Né? Ó... A gente sempre tá colocando o lesmicida... Pra que não aconteça... De vir... Os... Os bichinhos... O... 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 Olha lá, o brotinho já está grandão A raizinha está lá embaixo Está vindo a raizinha Sempre olhem como estão os seus vasos Para que você não perca Não perca Essa oportunidade de ter novas Novas frentes na sua planta Porque os bichinhos vão lá Vão sugar os brotinhos Os brotinhos novos que estão aparecendo Que eles são mais macios Os bichinhos amam Amam, amam comer esses danadinhos E para quem gosta de outras plantas Pessoal Nós também temos as folhagens Pessoal É muito linda essas folhagens Vocês entram lá nas nossas plantas ornamentais Vocês vão ver essas maravilhas Tem mais em tom de verde com vermelho Tem essa que tem o tom mais avermelhado Com um pouco de verde Tem essas outras que tem só o contorninho Tem essa lindinha aqui Pessoal Para todos os gostos A gente tem plantas A gente tem plantas Tem as begonhas Com um tom mais verde Com um tom mais amarelado Mais outra cor E vai mudando as cores Para você fazer as composições que você quer Aí na sua casa Bem bonitas Bem diferentes Essas folhagens são Bacanas para a gente complementar a casa Essa aqui eu acho muito linda Essa planta pessoal Ela tem uma coloração diferente Aí tem essas aqui Daqui um dia eu vou ter que Não sei o que eu vou fazer com elas Porque elas estão ficando grandes Pessoal Elas pequenininhas As folhas estão ficando um verde Um verde bonito Muito bonito Muito vistoso E estão crescendo Olha só Coisa linda estão as plantas E tem outras tonalidades Aí você tem que escolher o que você gosta Essa é bacana aqui Aqui é bem vermelho E aqui é tom de verde Pessoal Eu agradeço a presença de vocês Eu só entrei para chamar a atenção para você Lembrando que a gente está soltando aí Algumas promoções por mês De agosto Que é o mês de aniversário do Orquidário Orquidio Mania Então comprando acima de 150 Já vai ganhar um Fortirizinho pequenino Comprando acima de 300 Vai ganhar um Dendrobinho Pequeno Já floridinho Pessoal Uma ótima tarde para vocês Deus abençoe vocês Que todos possam Admirar Essas flores maravilhosas Que nós Podemos ter em nossas casas É uma É uma distração É um prazer poder cuidar dessas coisas Maravilhosas em nossa casa Uma boa tarde a todos E até uma próxima oportunidade Até mais Tchau Tchau